Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou Sirius e hoje eu serei o Sanfitrião E galerinha, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um guia de build para Nemesis Você que quer jogar de Nemesis na arena, quer jogar com ela como jungler Fica de olho nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou te ensinar algumas dicas e truques bem legais Pra você se dar muito bem com a Nemesis Então não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e vambora, porque tá bem legal Bem galerinha, nós estamos aqui na área de treino com a Nemesis E hoje eu vou te ensinar uma build muito bacana, tem como fazer diversas builds com a Nemesis Mas eu vou te indicar uma build que funciona em todas as situações Você tá jogando na arena, você tá jogando na selva, você tá jogando na ajusta 3x3 Tá jogando em qualquer outro modo de jogo, essa build vai funcionar muito bem E durante as explicações vai surgir aí pra vocês algumas partes de gameplay Mostrando algumas execuções, coisas bem legais que a gente consegue fazer A primeira coisa que a gente precisa entender da Nemesis é a sua passiva Porque essa passiva vai guiar parte da build desse personagem Ela carrega a balança do destino, atingir inimigos com ataques básicos, deixa a balança a seu favor Reduzindo o poder físico e mágico dos inimigos e aumentando o seu conforme estoca Então a gente vai se apegar a essa questão de aumento de poder da Nemesis conforme ela ataca com ataques básicos Uma coisa aqui que as pessoas às vezes não sabem sobre a Nemesis A Nemesis, dependendo da situação, ela é um guerreiro Dependendo da situação, ela é um assassino Então vai muito de conforme você builda ela Conforme você coloca os itens no personagem E o que você traça pra ela como estratégia Tem gente que vem aqui e coloca uma build full velocidade de ataque E funciona muito bem Tem gente que vem e coloca uma build full penetração com redução de intervalo E funciona muito bem Tem gente que vem e coloca uma build com muita defesa E ainda assim funciona muito bem Por quê? Porque ela é um personagem que dá pra fazer muita coisa legal com ela E aí o que eu vou ensinar pra vocês aqui agora é a build que vai funcionar em todas as situações Você vai ter um ataque básico muito forte Você vai ter uma habilidade extremamente forte E você vai ter uma certa capacidade de se proteger também Porque é um personagem que precisa ter essa característica de ir pra cima do adversário Geralmente a gente utiliza a habilidade de número 3 com a habilidade de resistência Por quê? Porque ela ganha um escudo que reflete 50% do dano Cura o dano recebido em 100% E aí você consegue se defender do adversário Porém se ela toma um controle Ela perde esse escudo E aí fica bem difícil pra ela sobreviver Se você não tiver muito as manhas com o personagem Além disso, a sua ultimate também é uma habilidade que confere pra ela uma certa resistência Entre aspas Não é exatamente resistência, mas eu vou explicar pra vocês A ultimate dela Ela vai escolher uma divindade Vai marcar essa divindade Vai usar a ultimate na divindade Reduz a vida e movimento E rouba parte das suas proteções por um período O movimento da Nemesis também aumenta durante esse período E ela dá um dano ali, né? Da vida do adversário Roubo da proteção de 25% Movimento e a duração da desvantagem Por isso dá pra ela uma certa proteção Uma certa sobrevivência Mas até quando você vai lutar Você precisa escolher o alvo certo Da maneira certa E eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo A habilidade número 2 dela Ela corta E no centro ela acerta o adversário Causando lentidão Então isso é bem legal E a 1 dela Ela avança até duas vezes E aí eu já vou dar uma dica pra vocês A habilidade número 1 A habilidade número 2 E a 3 dela já é instantânea A 3 dela é só apertar aqui e já sai São habilidades pra você usar em instant cast Tá bom? É só apertar o botão e essa habilidade vai ser usada Você sempre vai dar lentidão no meio Você sempre vai correr pra frente E sempre vai ter uma segunda carga pra correr Então você precisa trabalhar o intervalo da habilidade número 1 E a habilidade número 3 é só apertar a saia E o scudis facilita bastante a sua vida Agora nós vamos pras dicas Tá jogando conquista Quero jogar de jungler Vou lá Vou pegar um itemzinho aqui Maravilhoso inicial Vai ser o olho da selva O olho da selva vai te dar esse susten Você vai ter um susten de vida Vai te dar velocidade de ataque Vai te dar proteções Então vai ser excelente pra nemesis Item que você vai usar como relíquia Um piscar pra você chegar como surpresa no adversário Dificilmente você vai conseguir gankar o adversário Ultando nele e correndo atrás dele Ao menos que o adversário tenha pouca vida E não seja um adversário que tenha uma habilidade escape forte Ou seja, pular a parede Dar um dash muito longo Enfim, essas habilidades que fazem com que o adversário fuja Então você precisa da surpresa do piscar E a tesoura da lentidão aqui Pra bater nele e ver o que ele vai fazer Pra depois você lutar e correr atrás do adversário Sempre quando tem uma nemesis no meu time É essa nemesis maluca Que ela vê o adversário a 3km E ela quer fazer isso daqui Pra correr atrás do adversário Aí você já viu que o adversário já fugiu Ou ela não consegue executar o combo correto em cima do adversário Então vem aqui com um piscar que vai te ajudar nesse começo de partida Tá jogando arena? Eu recomendo sempre o presente do sentinela Porque na arena é difícil de você chegar no late game E ter como para o inicial E é difícil o inicial ter uma potência como ele teria na conquista Poucos iniciais funcionam também na arena E esse inicial aqui é o que funciona melhor Porque te dá um sustain bacana e aumenta o seu farm Beleza, vamos partir do princípio que a gente está jogando uma conquista E a gente vai seguir a build como se fosse na arena também Como se a gente estivesse jogando uma arena aqui, tá bom? Mas a gente vai pra conquista Então a gente fez o olho da selva E estamos no começo de partida Qual o primeiro item que eu vou colocar na nemesis? Eu vou traçar uma build Onde você vai ter as habilidades como um dano muito forte no começo de partida E no late game o seu ataque básico vai funcionar melhor Por quê? Porque você precisa explorar o que esse personagem tem de melhor E se você tentar explorar os ataques básicos no começo Isso não funciona Porque ataque básico é sempre late game Não tem como você ter um ataque básico muito forte no começo Porque você precisa de investimento nessa build Pra colocar alguns itens chave Então você vai começar com o Lamento da Hydra Inicial, Lamento da Hydra Por que o Lamento da Hydra? Porque a gente quer esse ataque reset Depois de uma habilidade Pra aumentar o dano do nosso ataque básico Então quando a gente der uma habilidade O próximo ataque básico vai dar um dano adicional no adversário Além disso a gente tem penetração e redução de intervalo E regeneração de mana na passiva Isso vai funcionar bem legal Agora, a gente não vai usar transcendência nessa build Geralmente eu uso transcendência em builds de personagens Que batem muito com habilidade Mas vocês repararam que a nemesis não é um personagem Que bate tanto assim com habilidade Ela tem habilidade número 1, tem habilidade número 2 E a ultimate não é habilidade de dano Você não dá um dano direto no adversário Então trazer uma transcendência pra ela Fica um pouco meio que sem sentido Porque ela não consegue bater tanto assim Até aumentaria o poder Ela daria mais dano no ataque básico Só que a gente vai fazer o contrário Nessa build eu não vou trazer a transcendência Porque por mais que a nemesis precise de poder E bata com habilidade número 2 A ultimate não é dano direto É um dano baseado em você tirar a parte da vida do adversário Então, eu vou trazer aqui no lugar Uma Jotun E aí a gente pode puxar essa Jotun aqui Pra um glifo que vai te ajudar bastante Só que eu não quero trazer esse glifo aqui Que é o Ardild Jotun Porque eu vou investir em outro item depois Mas se você quiser trazer o Ardild Jotun Funciona muito bem Mas já já vou te explicar o porquê Que esse item aqui não vai entrar Geralmente as pessoas colocam esse item aqui E eu acho que a build não funciona tão bem assim Lá pro late game Nesse momento eu já tenho 30% de redução de intervalo Que é excelente pra esse personagem Esse personagem precisa dessa redução de intervalo Qual é o item que eu vou colocar aqui? Como eu tô indo pra uma build Que vai dar pra esse personagem A capacidade de usar as habilidades E ao mesmo tempo ter um ataque básico forte Eu já tenho os 30% de redução de intervalo Então minhas habilidades já estão muito fortes Eu tenho penetração E a penetração ela vai começar a subir 10, 20 aqui Eu tenho esse 10% de penetração aqui Que é a penetração por porcentagem E eu tenho a penetração de flat Mais a penetração do personagem Quando ele chega no level 20 No momento você não estaria level 20 aqui Então essa penetração de 20 vai ser mais pro final Eu vou colocar aqui outro item de penetração Essa build vai ter muita penetração Mas aqui eu vou colocar um ataque básico Que é o Exector E aí eu vou fazer a mágica Ao invés de eu colocar o glifo do Ardil de Jotun Eu vou para um Exector pesado Porque os ataques básicos Vão reduzir a proteção física do meu alvo Em 17,5% por 3 segundos No máximo de 2 estoques Então vou tirar muita proteção do adversário E aqui eu já tenho uma penetração muito alta Pra bater nos adversários Lembrando que eu ainda tenho a minha ultimate Que vai conseguir tirar bastante das proteções do adversário Agora pra fechar essa build aqui é bem simples Lâmina Demônio 25 de poder 20% de velocidade de ataque 20% de chance de crítico Nossos ataques básicos Dão 10% de penetração de dano E aumenta a sua cadência em 10% Como o Exector pesado limita 1,9 A gente não vai ter o aumento de cadência Porém a gente vai ter a penetração no ataque básico E aí a gente fecha com Arauto da Morte Que é pra aumentar o nosso dano crítico E dar mais chance de crítico pra gente Fechou a buildzinha aqui Com Manto da Discórdia Por quê? Além da redução de intervalo Ele vai me dar proteções E se eu ficar abaixo de 30% de vida Eu vou dar uma onda de choque Que vai atorduar os inimigos E vai me deixar imune a controle Pra dar tempo de ativar o meu escudo Ou pra dar tempo de fugir Ou até mesmo contra-atacar o adversário Com essa build eu vou ter um dano no ataque básico muito forte Ao mesmo tempo eu vou ter muita capacidade de dar dano com habilidade também O que você pode fazer no final de partida? Você vai vender a coleira de Jotun Você pega aqui a coleira de Jotun e vende ela Você vai colocar aqui nessa build Vem penetração, coloca essa sorvedor de almas Que vai te dar poder, penetração e movimento Além disso, ela vai te dar a invisibilidade Quando você pegar uma iluminação E também vai te dar velocidade de movimento E aí quando você comprar essa poção aqui Você volta pra sua redução de intervalo Você vai ter 30% de redução de intervalo Você teria 40% ali se você tivesse com a Jotun Aqui você vai pra 30% de redução de intervalo Porque a Jotun é mais pra você dar dano no early game E no final de partida o sorvedor de almas vai funcionar melhor pro seu personagem Ele vai te dar mais capacidade de dano Além de dar um movimento pra perseguição E aí você fechou a build Essa build aqui é excelente pra você dar bastante dano nos adversários Ter uma resistência moderada Que vai fazer com que seu personagem não morra com facilidade Você tem essa capacidade de ir pra cima do adversário Ao mesmo tempo conseguir fugir E você vai ter um personagem desde o começo de partida com bastante dano O segundo ativo, caso você esteja se perguntando Faz uma purificação, faz um amuleto de egide se você estiver precisando Faz até um sprint se o controle não estiver te incomodando Ou o dano no adversário não estiver te incomodando Você pode fazer Mas essa build precisa de jogo de vida? Cara, não precisa Mas se você quiser colocar no lugar do executor pesado uma lâmina serrilhada Vai funcionar muito bem O executor pesado funciona mais pra você tirar muita defesa dos tanques Ah, não tem tanto tanque assim Eu quero usar com uma lâmina serrilhada Então você pode pegar a lâmina serrilhada e colocar aqui Você ganha mais movimento E aí você coloca o seu glifo com o Arauto da Morte Cruel Pra ter a redução de intervalo durante os críticos ali Porque vai te ajudar bastante a usar o escudo mais vezes A dar o dash mais vezes Então vai ser uma build que vai ter essa mudança de itens Dependendo da situação Tem mais tanque lá, usa o executor pesado pra você tirar muita proteção desses tanques Não tem tanto tanque assim Pode vir ali pra uma lâmina serrilhada Que vai funcionar muito bem também Vai te dar um poder bacana Você vai ter essa velocidade de movimento aumentada E você vai ter o roubo de vida se você precisar do roubo de vida Galera, essa daqui é a minha build de Nemesis Pra você jogar bem do início ao fim Pra você jogar na arena Pra você jogar na conquista Deixa aqui nos comentários o que você achou Indica aí o próximo personagem que você quer ver aqui no canal Não esquece de deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho A gente se vê em breve Numa live Ou num vídeo aqui no canal Tá bom? Um abraço pra todo mundo Valeu E fui! Tchau